Olá pessoal, respondendo a um pedido que me foi feito, hoje vamos testar o Dr. Web Space Security Pro versão 6. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. É uma suíte de segurança que dispõe de antivírus, firewall, parental control, spider gate, spider mail e spider guard, que deve ser o seu detector de comportamento. Está tudo habilitado, vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Para um total de 7 serviços e um consumo superior a 160 MB. Um altíssimo consumo de memória RAM, mesmo para uma suíte completa de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos, um total de 10 e vamos dar início ao teste. Este foi detectado. Este foi detectado. Este foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este é o firewall. Vamos testar as outras funções para ver se o antivírus consegue pegar Ainda é o firewall Esse também é o firewall Esse foi detectado E esse também foi detectado Na realidade ele apresenta aqui várias detecções E esse também foi detectado Esse link eu acredito que esteja fora do ar E esse é o firewall do Dr. Webb O link anterior de fato estava fora do ar E esse também não O arquivo está aqui Esse provavelmente foi detectado Este também foi detectado E aí Vamos lá. Esse é o famoso RUG Software Antivírus Estúdio 2010. Este é um download um pouco mais demorado. E ao que parece... Aquele RUG Software foi detectado. Bem, este último link foi detectado pelo filtro de web. Vamos pegar alguns links de backup. Este é um alerta do firewall. Este é um conhecido RUG Software. Que foi detectado pelo filtro de web. Este é outro RUG Software. Vamos lá. Vamos lá. E aqui... Foi detectado. E por último... Este último foi detectado pelo filtro de web. Bem, vamos agora utilizar o antivírus desta suíte... para um escaneamento do computador. Vou realizar um escaneamento completo do computador. E retorno ao final do teste com os resultados. Esse escaneamento que ele está realizando é automático. Ao término deste, vou dar início ao escaneamento completo. Bem, agora vou dar início ao escaneamento completo e volto ao final do teste com os resultados. Bem, ao final do escaneamento, que demorou muito tempo, foram encontrados os arquivos daquele RUG Software Antivírus Estúdios 2010 e outros mais na pasta de arquivos temporários e de arquivos temporários da internet. Vamos deletar estes arquivos. Bem, os arquivos foram deletados. Vou agora reinicializar o computador. Vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final da verificação do Malwarebytes foram encontrados 29 objetos infectados. Aquele RUG Software Antivírus. Um Spyware Passwords. Trojan Agent. RUG Software Spy Cleaner. E um Hijack. Vamos eliminar todas estas ameaças. Vou reinicializar o computador agora e retorno com os resultados da análise do Hitman Pro. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o Super Antispyware, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser foi encontrado este arquivo DLL. E eu estive pesquisando, este arquivo faz parte do WinRAR. Então, é um falso positivo, não vamos considerá-lo. Bem, o meu veredicto a respeito do Dr. Web Space Security Pro versão 6. O que chama a atenção neste software é o alto consumo de memória RAM. É, na minha opinião, inaceitável que um software de segurança utilize mais de 150 MB de memória RAM. Então, ele precisa melhorar o consumo de memória RAM, reduzi-lo drasticamente. Precisa melhorar também o detector de comportamento para fazer frente às ameaças mais recentes da internet. Como o Reg Softwares, que ele deixou passar alguns, e alguns Trojans. Bem, era isso por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima! Tchau. Tchau!